Salve, salve galera! Aqui é o Vinícius Ferreiro do canal Bitnube. Antes de começar o vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês aqui um pouquinho do site da Bitnube. É bem rapidinho, só pra mostrar que aqui você pode acessar nossos grupos e eu venho fazer um convite. Venha participar do nosso grupo no Telegram ou no WhatsApp. Lá a gente pode trocar bastante informação e ajudar uns aos outros, né? E também tem a nossa página no Facebook e a página no Instagram, se vocês quiserem seguir. Eu faço algumas postagens lá, tá vendo? Então, se você quiser seguir e tá sempre por dentro, vai ser bacana. A gente vai usar o site hoje, no vídeo. Como assim? Aqui em vídeo tutoriais, eu vou colocar bastante tutorial aqui, depois eu vou colocando aos poucos. Conforme eu for gravando vídeos ou conforme eu for escrevendo, porque eu ainda tenho alguns tutoriais escritos. Eu vou colocar esse link aqui, direto pra cá, na descrição do vídeo. E por aqui vocês vão ter acesso aos links dos mineradores, beleza? E das linhas de comando. O que que a gente... Qual vai ser o vídeo de hoje? Eu vou ensinar vocês a usar a MiniPollRub. Porque eu vou trazer ela pra vocês. A MiniPollRub, ela permite vocês receberem Litecoin, assim como outras moedas. Mas vocês não vão minerar Litecoin. Vocês podem minerar Ethereum, como tá o exemplo aqui, tá vendo? Vocês podem minerar Monero e receberem tudo em Litecoin. Ou minerar Monero e receber em Ethereum, enfim. Da maneira que vocês acharem melhor. A vantagem é que você pode colocar o seu processador em Monero, que rende mais. Sua placa de vídeo... Que também rende bem, né? Se a sua placa for menos de 3GB, você pode colocar em Monero também. Ou até em Lira2E, que é a Zcoin, né? No caso. Então fica bem fácil aí de você juntar vários equipamentos. Se você tem um processador bem fraquinho, você pode colocar ele até aqui, ó. Na Miriadecoin, que é a Yescript, que vai render alguma coisa pra vocês. Então você pode colocar tudo que você quiser. Juntar tudo e receber de uma vez só. Vamos pro que interessa, que é a Minimpol Ruby. Você vai clicar aqui, vai abrir ela. Vocês vão estar precisando fazer o cadastro, beleza? Além do cadastro, vocês vão ver aqui no nosso site. Aqui vocês vão escolher. Pô, acho que eu vou minerar Ethereum. Então vocês vão ter que vir aqui. Clicar no Ethereum, beleza? E criar um Worker. Tá vendo? Um Worker. Vocês vão ter que criar um Trabalhador. Vocês vão ter que selecionar um nome e uma senha. Pode ser negócio besta, assim, igual as minhas. Que vocês vão precisar disso pra fazer a linha de comando, beleza? Então se você for fazer Minerar Ethereum, você vem aqui e cria um Trabalhador. Se você for fazer com outro computador, Monero, você coloca outro Trabalhador de Monero. Se você for fazer de um outro computador com o Yescript, que é a Myriad Coin, você clica aqui e cria um Trabalhador de Myriad. Tem várias outras moedas que vocês podem minerar, mas eu vou trazer somente alguns exemplos aí pra vocês. Caso vocês tenham dúvidas ou tenham interesse em minerar em mais alguma dessas, aconselho vocês a entrarem no nosso site. Pegue o link do grupo e entra lá no grupo que a gente vai estar lá. Vai ter muita gente pra ajudar. Inclusive eu, assim que eu ver. Caso vocês não consigam uma resposta rápida, procura lá Vinícius Ferreira no grupo ou Bitnube. Que vocês podem me chamar no privado lá. Inclusive tá meu número aqui em cima. Podem me chamar no privado do WhatsApp que eu vou tentar responder assim que possível. Então é isso galera. Aqui ó, em Auto Exchange, que você vai selecionar a moeda que você vai receber. E como essa Paul faz isso, né? Como ela faz isso? Como você minera Ethereum e recebe Litecoin, ou minera Monero e recebe Ethereum, sei lá. Ela usa várias exchanges, tá vendo? Bittrex ou BitPoloniex. Ela é, acho que tem um tipo de convênio com essas exchanges. E ela consegue fazer a conversão de uma moeda pra outra cobrando um FII. Baixíssimo, né? 0.2% é muito baixo. É um FII mais baixo do que alguns mineradores, né? Aí aqui vocês podem escolher várias moedas, tá vendo? Que ele vai dar o Auto Exchange, que ele vai trocar automaticamente. Se você colocar aqui no SET, ele não vai trocar e você vai ter que sacar na moeda que você minerou, beleza? Eu vou deixar aqui em Litecoin porque eu quero receber em Litecoin. Se vocês quiserem outro é só trocar. Aí vocês vão clicar aqui, SET, Auto, Exchange, Coin. Lembrando, no momento do vídeo ele não tá fazendo o Auto Exchange com o Monero. Porque ele tá com algum problema em alguma das exchanges aí. Mas isso é que logo, logo normaliza. Vamos mostrar um pouquinho aqui pra vocês no Balance. Aqui no Balance, tá vendo? Eu minerei só Ethereum e tenho saldo em Litecoin, tá vendo? Minerei Monero, que ele não transferiu pra Litecoin. Porque o Monero tá com um problema no momento do vídeo. E Miriad só não virou Litecoin ainda porque não foi confirmado, tá vendo? É só um confirmad. Então dá pra fazer várias, dá pra minerar várias moedas. E ele vai transformar de acordo com a cotação das exchanges em Litecoin ou na moeda que você deseja. Mas vamos pro que interessa. Que é como você vai minerar, né? Aqui eu deixei já os exemplos de linha de comando. Que é bem simples, tá vendo? Você vai precisar do minerador, que já tem o link de download. E da linha de comando que tá aqui embaixo. É só você dar uns 2, 3 cliques aqui que ele seleciona tudo ou seleciona do método antigo, né? Que é assim. Beleza? Você vai só copiar ela na hora do BAT. Vou mostrar pra vocês aqui, criando o BAT para Ethereum. Eu até separei aqui, ó. Vamos lá. O Ethereum, ele é o único minerador que eu tô... O Ethereum. O Claymore é o único minerador que eu tô trazendo nesse vídeo. Que tem ali no site. Que ele minera com as duas placas ao mesmo tempo. Ou seja, ele minera tanto com placas AMD como com placas Nvidia ao mesmo tempo. Não precisa ser só placa AMD, nem precisa ser placa somente placas Nvidia. Vamos lá. Eu vou ter que baixar o Claymore, o minerador desejado, né? Vou apertar o botão direito. Vou aqui em novo. Documento de texto. Vou colocar o nome aqui, ó. Bitnube. Bitnube é o que eu quero, beleza? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem desse arquivo de texto. Vocês vão abrir esse arquivo de texto. Vem aqui nessa parte do site e copia a linha de comando. Beleza, ó. Eu venho aqui e vou copiar a linha de comando. E vou colar. Vocês vão poder fazer isso com qualquer moeda que tem aqui, beleza? Que eu coloquei alguns exemplos pra vocês, ó. Placas AMD. Ethereum, Monero e Zcoin. Placas Nvidia. Ethereum, Monero e Zcoin também. Com processador Monero e Miriade. Que foi esse que eu achei que seria o melhor pra galera. Então, vocês vão copiar a linha de comando. E vão colar aqui. O que você precisa alterar na linha de comando? Login.worker. Lembra que eu falei pra vocês fazerem o seu worker, o seu trabalhador, na hora que vocês escolherem a moeda que vão minerar? Então, tá aqui, ó. Meu worker. Vinoplay.bitnube. E a senha é xx. Então, vamos lá. Login.worker. Login é vinoplay. Worker é bitnube. Aqui no Claymore eu repito isso duas vezes. Tá vendo? Ele pede duas vezes. Vinoplay.bitnube. Nos outros mineradores eles só pedem uma vez só. E a senha aqui, ó. Onde tá senha worker. Eu coloco a senha que é xx. Feito isso, eu venho em arquivo. Salvar como. E no final aqui do nome eu coloco um ponto bate. E salvo. Feito isso, como na maioria dos meus vídeos, ele já gera um arquivo executável. Eu sei que dá dois cliques e ele já vai começar a minerar. Ele já reconheceu as placas AMD aqui, ó. Como vocês podem ver. E já reconheceu a placa NVIDIA e vai começar a minerar aqui embaixo. Tá vendo? Já tá começando. Agora eu vou pular essa parte aqui. Vou mostrar pra vocês a configuração do processador. Ele tem uma configuração um pouquinho diferente. Pelo menos no CPU Miner. Que é o minerador de S-Crypt. Da Miriade, lembra? Vocês vão criar o worker, né? Se vocês forem minerar Miriade com o processador. Lembrando, eu aconselho que com processador mais novos. Com mais tecnologia. Vocês podem colocar direto no mineiro. Que é Kryptonite. E se for um processador meio antigo. Vocês vão pra Miriade. Mas tudo vale o teste, beleza? Vocês vão clicar aqui. No MinimpoRub. Que ele vai voltar pra parte inicial. Miriade Coin. E S-Crypt. Cliquei aqui. Workers. Eu tenho meu worker já criado. VinoPlay.bitnube também. Lembrando que você tem que criar um worker pra cada moeda. Não pra cada computador. Pra cada moeda, beleza? Se você colocar três computadores na mesma moeda. Você pode usar o mesmo trabalhador. Se você quiser. Se não, você pode separar. Pra você ter um controle maior. E ver o hash de cada um e tudo mais. Vou mostrar aqui o CPU Miner. Botão direito. Você vai baixar ele. Vai extrair. Botão direito. Documento de texto. Opa. Bit. Noob. Que é o nome que eu quero. Vou abrir esse documento de texto. Dentro da pasta do minerador. Vou vir aqui. No site. Procurar aqui. Miriade. Aqui. Ccminer. Ccminer não. Cp1 Miner. Vou corrigir isso aqui. Miriade e S-Crypt. Vou dar dois cliques aqui. Copiei todinha a linha de comando. Vou colar aqui. E aqui eu vou alterar somente. A login.worker. Que é o meu vinoPlay.bitnube. E a senha da worker. Que eu coloquei XX. O que mais eu posso alterar aqui? Vocês estão vendo que ele tem vários executáveis aqui. Está vendo? Vários CPU Miners dentro da pasta. Ou seja. Pode ser que esse CPU Miner. Tracinho AVX2. Não seja o melhor para o seu processador. Então você vai ter que mudar. Está vendo? AVX2. Ah. Não ficou bom. Ficou fraco. Ou deu erro. Então você vai vir aqui. Vai tentar com o chá. CPU Miner. AVX. Tracinho chá. Que é esse daqui. Você colocou. Ah. Mas ficou muito fraco. Você vai fechar aqui de novo. Vai colocar. Sei lá. S-S-E-2. E vocês vão fazer o teste. Ver qual é o melhor. Né. Pro. Pro processador de vocês. Aí. Pra tirar um melhor rendimento. Caso vocês não queiram usar toda a capacidade do seu processador. Vocês vão fazer esse teste. Ver qual que. É. Que rende mais. Né. Qual que tem o maior. Maior hash. Vou colocar VX2. E ao final aqui. Você fala. Pô. Eu vou usar o computador. Não quero que use todos os núcleos. Você vai colocar menos T. E o número de núcleos. Que você quer que use. Beleza. T2. Ou T3. Ou um só. E aí. Vai de vocês. Lembrando. Também tem um outro vídeo. Ensinando a esconder alguns mineradores. Beleza. Eu vou deixar também na descrição. Pra vocês verem. Vocês podem esconder alguns mineradores. Pra evitar. Ficar fechando. Entendeu. Sem querer. E. Tem como também. Iniciar o computador. Minerando já. Que eu coloquei aqui no meu. Toda vez que eu reiniciar a máquina. Ele já abre os mineradores. Eu deixo aí. Então. Quando eu quero sair. Eu reinicio a máquina. Ele vai fechar todos os programas. Vai religar a máquina. E já vai começar a minerar. Que nem tem. Já tem um outro vídeo também no canal. Que eu também vou colocar na descrição. Pra ficar mais fácil. Então aqui. Você vai. Opa. Você vai vir aqui. Vai colocar a linha de comando. Salvar como. E o ponto bate no final. Pra não esquecer. Opa. Salvei. Se eu esquecer o ponto bate. Ele não vira um executável. Beleza. E já vai. Eu posso dar dois cliques aqui. Que ele vai começar a minerar. Tá vendo. Um miner. Tem quatro cores. Mas ele vai usar só um. Porque eu selecionei só um. O que mais que eu queria mostrar pra vocês aqui. É basicamente isso. Ah tá. Na linha de comando do XM Rig. É aqui. Ele já tem o máximo. CPU usei. Então você pode colocar 100% dos núcleos. Que você selecionou. Ou pode colocar 50% de quatro núcleos. Por exemplo. Se o seu PC tem quatro. Você coloca 50% de quatro. Ou tira essa parte. E bota só o três. Tá vendo. Vai tá aqui a linha de comando. Qualquer dúvida. Galera. Entrem no grupo. Que tá aqui. Em grupos e redes sociais. E procura por a gente lá. Ou já pergunte direto. Que às vezes outro membro ajuda. E é isso galera. Muito obrigado. Desculpa a demora do vídeo. E tchau tchau. Até a próxima.